Tido recentemente, acerta com o Goiás. O André Rodrigues tem mais informações, 8 horas e 11 minutos. Alô, André Rodrigues! Ô Paulo, olha só, informação essa que nós antecipamos no meio da tarde. A negociação muito bem encaminhada entre o Goiás e o Wagner Mancini. Detalhe, o Goiás que ontem chegou a ligar para o Luxemburgo e também para o Filipe. Então, passe fechando com o técnico Wagner Mancini. O Goiás já anunciou oficialmente, o Mancini vai chegar em Goiânia amanhã pela manhã. E aí a tarde vai ser apresentado para a imprensa, às 2 horas da tarde. E após essa coletiva, aí ele comanda já treinamento para os atletas visando o jogo contra o São Paulo. Então, na quinta-feira, na Serrinha, São Paulo e Goiás, Copa do Brasil, já será o Wagner Mancini, ele estreando, comandando o Goiás Esporte Clube. Com ele, Paulo, estão vindo três profissionais, dois auxiliares técnicos e também um comandante físico. Muito obrigado, André Rodrigues!